Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 6, hoje é terça-feira e no dia 6 de agosto nós celebramos a transfiguração do Senhor. A transfiguração nós contemplamos a manifestação de Jesus em todo o seu esplendor e glória, antecipação da sua ressurreição. Então é isso que nós estamos celebrando aqui. Esse Jesus que se transfigura, ele consegue mostrar ali para as pessoas que estavam ao seu redor, para aqueles que foram escolhidos, que ele, ele era, ele é o verdadeiro Deus. Então vamos lá, ouvir o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 10. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas? Uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, Este é o meu filho amado. E escutai o que ele disse. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer, ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Padre, às vezes, faz isso. Eu preciso, até teve gente que mandou mensagem, Padre, precisa comer mais maçã, que isso ajuda a limpar a garganta. E eu até comecei a comer maçã. Agradeço quem teve essa preocupação de mandar essa mensagem para mim. Tem, de fato, fica ali um pigarrinho e de repente some, de repente volta. Então, às vezes, eu fico com esse, fazendo isso. Então, peço desculpas aí se atrapalha o nosso momento de oração. Tá bom? Mas vamos lá. Hoje é a transfiguração do Senhor. Eu gosto muito de pensar na transfiguração, entendendo ali a nossa transfiguração também. Eu uso a explicação dessa passagem, eu penso muito na questão transfiguração, desfiguração. Então, transfigurar é quando Jesus, ele mostra a sua outra figura, né? A sua outra figura. Qual que é a outra figura? Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, até então, ele era visto somente como verdadeiro homem. Um homem com poderes de realizar milagres. Mas eles não tinham entendido ainda que Jesus era Deus, sabe? Eles não tinham esse entendimento. Nossa, então, no entanto, quando perguntavam, quando Jesus pergunta, né? O que que dizem os homens do Filho do Homem? Ah, que é um profeta, que é Elias, né? Então, eles não sabiam quem Jesus era. E aí, então, Jesus, ele precisa mostrar para os discípulos quem ele é. E quando ele mostra para os discípulos quem ele é, ele se transfigura. Ou seja, ele mostra a sua figura divina. Ele mostra, ó, por mais que vocês estão vendo um homem, e havia uma grande dificuldade, porque quando Jesus vai lá na sua terra natal, as pessoas não conseguem acreditar que ele é Deus. Mas não é o filho de Maria, de José, o carpinteiro. E ali Jesus não realizou milagre nenhum. Porque aquelas pessoas não tinham fé. Então, é necessário ter fé. Nem todos puderam ver a transfiguração. Você vê que é interessante que em doze, ali, os doze apóstolos, Jesus escolheu só três. Três foram escolhidos. E quando eles são escolhidos, ali, né, eles veem Jesus conversando com Elias, eles veem Jesus conversando com Moisés. E o que que eles fazem? Fala, Jesus, vamos construir três tendas. Ou seja, está tão bom aqui que a gente não quer sair. A gente não quer descer da montanha. E é importante porque a gente, às vezes, quer ficar só ali, vivendo do momento espiritual. Tem pessoas que só querem o espiritual e não querem descer para colocar a mão na massa. Não, não, vamos descer, porque a gente tem uma missão. E a Líri fala que uma nuvem os encobriu, e a nuvem, na Sagrada Escritura, é a presença de Deus. Todas as vezes que você vê ali uma nuvem, que encobre uma nuvem, é Deus que ali está presente, se manifesta. Ele está em meio às nuvens. E do meio da nuvem ouvi uma voz. Este é o meu filho muito amado. Este é meu filho amado. Escutai o que ele diz. Então, é Deus dizendo, olha, escute o que Jesus diz. Não é só escutar audivelmente, mas é uma escuta que leva a uma prática. É uma escuta que leva a uma vivência. Então, é essa escuta que nós precisamos fazer. Essa escuta que leva a uma vivência. E aí, ao descerem, aí depois a nuvem se dissipou, e eles desceram da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto. E eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si. O que queria dizer ressuscitar dos mortos? Ou seja, ainda não tinham entendido a ressurreição. Agora, nós precisamos entender a transfiguração também com a desfiguração. A desfiguração é perder a figura. A transfiguração é revelar uma outra figura. Então, o que eu costumo dizer é que o pecado nos desfigura. A graça de Deus nos devolve a nossa figura. Então, qual que é a nossa figura? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que o pecado faz? Nos tira essa imagem e semelhança. Nos desfigura. Nós caminhamos com Jesus para recuperar essa figura. Para podermos ter essa figura divina, esse Deus presente em nós. Não que nós não somos divinos, mas nós recuperamos essa santidade para termos a presença de Deus, a imagem de Deus. Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então, que eu possa, na minha vida, na minha luta, recuperar essa figura, deixando esse pecado que me desfigura. Rezemos juntos. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.